Depois de duas operações para a retirada de dragas da Bacia do Madeira, no Amazonas, em um intervalo de oito meses, a Polícia Federal intensifica monitoramento para evitar novas invasões na região, alvo de garimpeiros. Mas a corrida pelo ouro não é um problema pontual, pelo contrário, é antigo e vem agravando desde a cheia histórica de 2014, que destruiu produções agrícolas da beira do rio. Com aproximadamente 150 comunidades entre Porto Velho e Rondônia e Manicoré, aqui no Amazonas, a estimativa é que quase metade dessas comunidades tem ou já esteve envolvida com a extração ilegal. O levantamento do MAP Biomas revela o tamanho da degradação no Madeira. Entre 2007 e 2020, o número de áreas afetadas na região saltou de 37 para 96 quilômetros quadrados. Barrar a economia da destruição ambiental nutrida pela pobreza da população é um desafio para o poder público que acaba pressionado a ir além das ações de comando e controle. A busca pelo equilíbrio com a exploração não predatória é uma saída polêmica entre ativistas, mas que vem fortalecendo em discussões do sul ao norte do país. Em Manaus, o Fórum de Mineração Sustentável, organizado pela SUFRAMA na manhã desta quarta, debateu alternativas de curto a médio prazo. Uma das propostas envolve a elaboração de uma legislação estadual que regulamente a atividade, como ocorre em outras localidades. Minas Gerais é o estado que tem mineração desde a época do Império. Eles têm uma lei mineral muito sólida, só que lá não se aplica para aqui, porque o ouro de lá não é ouro de aluvião, como é o nosso, de estação no fundo do rio. Entendeu? Então nós estamos pegando um pouco de cada estado e trazendo para o Amazonas. Mas não podemos esquecer que o Amazonas, especificamente, a gente tem que ter mais cuidado do que o resto da Amazônia, que não foi tão cuidadosa quanto o nosso estado. Nosso estado está preservado e por essa preservação nós temos que ser muito cautelosos. A extração do potássio para a produção de fertilizantes em larga escala também esteve na pauta. O Serviço Geológico do Brasil apresentou um mapeamento de grandes áreas com potencial entre as bacias do município de Huatumano, Amazonas, e Jurutino, Pará. Essas áreas somadas, elas apresentam em torno um potencial de mais ou menos 1,9 bilhões de toneladas a mais de recurso mineral para ser aproveitado. Então, com isso, nós diminuímos os riscos dos investidores. A gente sabe que a bacia tem uma área grande ainda que precisa ser investigada e, para isso, a gente precisa desenvolver novos projetos com aporte de mais recursos. A Amazônia é rica, mas precisa de impulso para avançar no desenvolvimento econômico regional. Por isso, as propostas não se limitam ao fórum e devem seguir adiante. Nós estamos consolidando todas as informações e, na última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, em dezembro, nós pretendemos fazer a entrega oficial de todo esse material consolidado para o Conselho de Administração da SUFRAMA. Conselho de Administração da SUFRAMA